Aula 4. Capacitando a equipe. Cursos disponíveis no mercado para funcionários de postos de combustíveis? Fazer cursos e treinamentos pode aumentar a capacitação de todos os funcionários para as vendas. Aqui listamos alguns. O Brasil Postos é um grande portal voltado para todos que trabalham em postos de combustíveis e oferece diversas capacitações para gerentes, frentistas, atendente de loja de conveniência e outros operadores. Os cursos são feitos no módulo online, por meio de vídeos ou apostilas, e constam de uma avaliação final e certificado. Alguns exemplos para gerentes? Rotinas operacionais em postos de combustíveis destinado a gerentes e supervisores. Este curso apresenta 5 rotinas e procedimentos básicos do dia a dia em postos de combustíveis, como aferição da bomba de gasolina e recebimento e descarga de caminhão-tanque. Gestão financeira para postos de combustíveis. Contribui para o aprendizado de habilidades financeiras a fim de que haja mais controle e melhores resultados. Marketing e vendas para postos de combustíveis. O objetivo é desenvolver habilidades para melhorar o marketing do posto e as estratégias de vendas. Gestão de loja de conveniência. Engloba todas as rotinas operacionais necessárias para uma loja de conveniência, como relações interpessoais e higiene e manipulação de alimentos. Para frentistas. Curso profissionalizante frentista de alta performance. Um curso completo que abrange desde as rotinas básicas com vendas e atendimento ao público, até noções de processos de segurança e meio ambiente. O site tem muitos cursos na área de gestão da segurança, como NR20, que trata de líquidos e inflamáveis, NR23, que trata da prevenção de incêndios, NR6, que trata de equipamentos de proteção individual. O curso Grátis Online é uma plataforma que tem mais de 3 mil cursos voltados a diversas especialidades, com alguns cursos grátis e outros pagos. O curso aborda a parte administrativa, os cuidados com frentista e conhecimentos sobre os equipamentos. E muitos outros cursos que ajudam e muito na hora de capacitar o colaborador. Transformar funcionários em vendedores não é simplesmente ensiná-los boas técnicas de persuasão e vendas. A visão precisa ser holística. Toda empresa, de qualquer tamanho que seja, está o tempo todo interagindo com os aspectos internos e externos. Significa que não adianta olharmos apenas para um dos seus aspectos para buscar o êxito. Tudo precisa estar alinhado. O sucesso das vendas precisa ser buscado desde a concepção inicial de determinar os valores da organização e as melhores competências. A motivação e a qualidade de vida são pontos que não podem ser deixados de fora. Quando falamos em desempenho dos profissionais e estabelecer meios de capacitação e oferecer apoio para os funcionários, precisam ser inseridos nesta noção. As habilidades de vendas, assim como as boas práticas, são, logicamente, elementos essenciais também. Então, lapidar as competências de ter empatia, de prestar bom atendimento e tratamento, de ter paciência, de se mostrar proativo e ter uma postura adequada no ambiente de trabalho são questões fundamentais de sobrevivência. Quando falamos em ter bons vendedores, o foco é na satisfação do cliente. Um consumidor contente tem grande probabilidade de se fidelizar à empresa e também influenciar seus conhecidos ao indicar um bom serviço. Esperamos que com esses apontamentos você consiga aprimorar o modo de gerir o seu posto e conseguir triunfo nos seus objetivos. Boas vendas!